Hoje a gente vai falar sobre Olivier Rousteing, um designer que aos 24 anos de idade assumiu a direção criativa da Bauman, assim como Yves Saint Laurent fez há muito tempo atrás. Mas uma coisa que eu queria pedir a você, depois desse vídeo, ou até mesmo agora, não esquece de dar seu like. Você já me adicionou à sua lista? Já tocou o sininho? Badala aí! E aí, hoje eu vou deixar para você badalar o sininho. Olivier Rousteing assumiu aos 24 anos a Maison Balmain, uma maison francesa conhecida por ser clássica. Assim como Yves Saint Laurent, um rapaz jovem, no início introvertido, tímido, e que resolveu abraçar a sua arte em embelezar a mulher, em criar uma nova mulher, fazer mulheres fortes com sua arte. É isso que ele diz. Ainda jovem, ele foi para Paris, pois ele morava em Bordeaux, ele foi para Paris estudar Direito, Direito Internacional, aconselho de seus pais. Chegando em Paris, ele descobriu que aquilo não tinha nada a ver com ele. E o que ele fez? Foi para Esmo, onde ele estudou moda. Ao se formar em 2003, ele logo entrou para Roberto Cavalli, e aí galgou vários posts, vários cargos, chegando a ser chefe da coleção feminina na Roberto Cavalli. Quando, em 2011, aos 24 anos de idade, esse designer assumiu a direção criativa da Balmain. De lá para cá, ele conseguiu revolucionar essa marca clássica e fazer dela uma marca para jovens, uma marca descolada, e que traz junto a modernidade com o luxo, a urbanidade com o saber fazer do couture, da elegância dos tecidos. Ele entrou na Balmain, com quantos anos o Yves Saint Laurent entrou na Dior? 24 também? Não, ele entrou antes, o Yves Saint Laurent. Mais novo ainda do que ele? É, porque o Yves Saint Laurent entrou na Dior como aprendiz, né? É, tipo um trainee. É, tipo um trainee. A diferença que o Olivier Rousteing, ele já entrou na Balmain contratado como diretor criativo. O Yves Saint Laurent, ele estava lá na Dior, aí o Dior morre, e ele já estava, o Dior já falava que, ah, esse rapaz aqui pode ser meu substituto, meu, o que vem depois assim, meu herdeiro, meu sucessor. E já o Olivier Rousteing, não, ele foi, ele não foi contratado para ser sucessor de ninguém, ele foi contratado como o cara. Já chegou acontecendo. Já chegou acontecendo. E esse acontecendo veio junto com essa geração dele, que ele nasceu em 82, e veio junto com essa geração dele, que é uma geração já muito focada em internet. E aí ele falou, ah, vou fazer o Instagram. E as pessoas falaram assim, peraí, mas você vai fazer o Instagram e isso é plataforma para luxo? Ele falou, não, é uma plataforma atual de comunicação, mas isso é para luxo? Ele falou, não, luxo é uma coisa, eu vou comunicar. E o mais interessante é que no início, as pessoas falavam assim, ah, o Olivier Rousteing da Balmain, e hoje a coisa trocou. E as pessoas falam, ah, Balmain do Olivier Rousteing. E outra coisa que é muito interessante é que muitas pessoas, por causa dessa proximidade e dessa transparência que ele traz, ele mostra ele malhando, ele mostra ele no carro, que ele tem no Instagram em especial, que é uma plataforma que ele usa bastante, ele, por causa dessa proximidade, ele é tratado como Olivier, que, por sinal, é uma característica dos grandes. Você vê, a rainha Elizabeth, a gente não fala Elizabeth de Windsor. Os reis e rainhas a gente sempre trata pelo primeiro nome, todo mundo fala Napoleão. Vale lembrar que a gente, Napoleão, quando ele começa a aparecer no cenário da história, as pessoas falam, ah, o jovem Napoleão Bonaparte. Quando ele vira imperador, ele já era Napoleão. Ninguém precisa mais. Ninguém precisa mais. Isso é uma característica mesmo da pessoa que chegou e aconteceu, né? E eu vejo muito isso no Olivier Rousteing. Eu sou, assim, big fan dele. Ele trabalha muito com geometria, ele tem uma parte gráfica muito forte. Ele já trabalhou quadriculado, ele já questionou muito essa coisa do checkered. Ele trabalha muito PB. E hoje, essa última coleção dele, ele trabalhou muito com, de novo, com esse grafismo. Mas aí, ele inseriu o círculo. E, em seguida, depois, os círculos grandes, em preto e branco, todo questionado. Se você ainda não assistiu, eu comentei o desfile dele. Ele vai e entra o poá. Então, ele fez toda uma transição que ele vinha do quadrado, digamos assim, do quadriculado que ele usava. Aí, ele foi questionando, quebrando esse quadriculado em formas triangulares ao redor do círculo. E aí, do círculo, círculo, ele chega no poá. E aí, ele termina o desfile com uma camisa de poá, que é a nova sensação da coleção. Ele passa por listras também. Então, sempre muito gráfico. Gráfico esse que ele traz já como inspiração forte, que é o Dance Floor. Que é essa vida de disco. Ele escuta muito Queen, vira e mexe. A gente vê que ele está trabalhando até tarde. A gente vê pelos stories dele no Instagram que ele está trabalhando até tarde. E aí, ele coloca as músicas que ele escuta, sempre muito balada. Ele é super ativo. Ele tem 5,5 milhões de seguidores no Instagram. É disparado dentro da moda o designer que tem mais seguidores. E eu estava falando também da Bauman Army, que é justamente... Ele anda repensando em mudar esse nome, que ele acha que exército não é uma coisa tão inclusiva. Mas ele chama para se unir a ele nessa busca do empoderamento feminino, as amigas. E aí, as amigas que fizeram parte dessa história, aquelas que o elegeram e que ele as elegeu, para ele vestir, para fazer a diferença. Entre elas, a primeira de todas foi a Rihanna. Depois, a Kim Kardashian. A Kylie Jenner. A Beyoncé. A Alessandra Ambrosio. São amigas que sempre estão ao lado dele, compartilhando esses momentos de sucesso. Mas, ele notou que nem tudo é sempre sucesso. E que, para você estar na frente dos holofotes, ele tem essa exigência com a verdade. E isso foi de encontro com a Anissa Bonafont. Se não me engano, vou dar uma olhada aqui no nome dela direitinho para eu não errar. Anissa Bonafont. Em 2016. Anissa Bonafont é uma cineasta francesa. E, em 2016, o Olivier resolve comprar um grande apartamento, que é o apartamento que ele mora até hoje, que era da mãe dessa Anissa. Anissa Bonafont. Que é uma cineasta. Eles se encontraram. Conversa vai, conversa vem. Ela falou que o pai tinha abandonado, quando ela ainda era pequena. Tinha abandonado a mãe. E aí, eles se confrontaram. E ela confrontou o pai E perguntou porque que tinha abandonado E pai, ela falou E você? Aí ele Conversou com ela Sobre a questão da adoção Porque o Olivier foi abandonado Aos sete dias Em um orfanato E foi adotado por um casal de Bordeaux A um ano de idade Ele Então falou Bom, eu Todo mundo sabe Ela falou, não, e se a gente fizer um filme Sobre isso Sobre essa sua Sobre a sua história Fato é que ele topou Eles dois passaram O ano inteiro de 2017 Uma parte de 2018 juntos Filmando Foi mais de duas horas De filmagem Que resultaram em um filme De quase duas horas De duração No qual ele vai Contar essa trajetória dele E ele diz Que A gente escuta Muita história De vencer na vida Nos Estados Unidos Entretanto Ele venceu na vida Na França O que não é muito comum Então não é muito comum Vencer na vida Sendo adotado Não é muito comum Vencer na vida Sendo negro Não é muito comum Vencer na vida Sendo homossexual E ele Com toda essa questão Que a França Tem com os imigrantes Ele venceu na vida Com tudo isso Por acreditar Ele sabe De onde ele veio E ele Então sabe Para onde ele quer ir Com a maior segurança Do mundo E ele acredita Que melhor você Estar De peito aberto Para receber As críticas Do que você Se esconder Em uma mentira E ele achou Que Muito por causa Das redes sociais E desse encontro Com Com essa cineasta Ele achou Que valia a pena Foi muito questionado Em se expor No momento Que muita gente Da moda Prefere Assim Essa coisa Mais reclusa Se não Mesmo De criar Uma historinha Ele Ele diz Que As criações Dele Ele faz E desenha Para uma mulher Forte Para uma mulher Segura de si Que ele acha Que mulher é isso Ele não desenha Ele não vende Suas criações Porque ele toma Champanhe Com As Suas clientes E sim Porque Ele faz Das suas clientes Mulheres fortes Eu achei isso Meio catucada Catucar a onça Com a vara curta Porque tem Muitos Designers Que saem Por aí Com as clientes Passeando E endeusando E coisa e tal Achei meio assim Mas Ele falou Tá falado Ele tá falando Da vida dele Não da minha No filme A cineasta Mostra alguns Momentos De solidão Às vezes Os sofrimentos Desses questionamentos De quem sou eu Como é a vida Essa busca Da identidade Que ele passa Por ela Mostra que Apesar de toda A riqueza Que a gente Pensa Né gente Que assim Moda É só Holofote Glória E de novo Me emociona muito Porque me lembra Muito Yves Saint Laurent Que também Deu muito A cara a tapa E abriu muito A privacidade dele Em vários momentos Mostra o filme Um momento Que ele chega em casa Exausto Da malhação E tudo E aí sozinho Ele vai comer Cereal Sucrilho Sabe aquela coisa assim É o que temos pra hoje Nem vou cozinhar É bem assim mesmo Então Pensar que Olivier Rustem Passa por isso Uau Né É uma gracinha Um menino Super preocupado Com Com aparência Com esses questionamentos Do corpo Ele diz Que ele imaginava Antes Que ele era Fruto De uma Uma miscigenação De duas raças E ficou Muito surpreso Ao descobrir Que ele É fruto Assim Ele é 100% Africano Porque Durante o filme A cineasta Encoraja ele A procurar Suas origens Ele vai Procura Uma O serviço Assistencial E no serviço Assistencial Ele descobre Que Sua mãe É Da Somália E seu pai Etilpe Então Então ele É 100% Africano E ele Falou Que foi Uma Um pouco Assim Meio Decepcionante Porque Ele Mesmo Sabendo Que ele Tinha criado Essa fantasia Essa história Na cabeça De que Ele era Mestiço Meio Francês Meio Africano Ele Mesmo Sabendo Que não Era real Ele Trazia Isso Como Uma Verdade Tipo Desde Pequeno Uma historinha Que ele Criou E era Assim E aí Ele ficou Meio Chocado Com isso Soube Que a Mãe O Teve Numas Circunstâncias Muito Circunstâncias Muito Difíceis Que ela Ainda Era Muito Nova Que Ela Ainda Está Viva E pelas Leis Francesas Ele Pode Escrever Uma Carta Para Ela Só Que Aí Super Spoiler Do Filme Porque Acontece Que O filme Termina Ele Resolve Não Escrever Para Mãe Ele Tem Medo De Uma Segunda Rejeição Ele Diz Que Espera Talvez Um Dia A Mãe Que Que A Mãe O Veja Porque Já Que Ele Se Tornou Uma Figura Pública E Que Ela O Procure Mas Por Outro Lado A Gente Tem 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 Uma Figura Da Moda Sensacional Que Mostra Que E Que Quer Mostrar Abertamente Ele Fala Que Quando Você Quer Alguma Coisa Você Busca Sua Identidade Você Busca Quem Você É Você Consegue Então Eu Acho Que O Olivier Rousse Tem Acima De Moda Ou De Toda Essa Coisa Que As Pessoas Ficam Só Assim Faz Amarelo Faz Laranja É Curto É Longo Eu Acho Que Acima De Tudo Ele É Uma Pessoa Que Mostra Um Grande Coração E Uma Coisa Que A Gente Deve Sempre Procurar Saber Quem Sou Eu E Como Eu Gosto De Mim Mesmo Esse Carinho Esse Olhar Para Dentro Olhar Para Si E Essa Proposta Qual É A Minha Missão O Que Que Eu Quero Hoje A Balmain É De Propriedade De Um Grupo Do Catar Da Família Real Do Catar Do Emir Do Catar E Assim Como A Valentino É O Mesmo Grupo Eles Foram Consultados Evidentemente Sobre O Filme Que 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 Podia Causar Se Atrapalhar Ou Não A Figura A Imagem Da Marca Eles Super Apoiaram O Olivier Rustem E Até O CEO Da Marca Que Disse Que Ele Assistiu O Filme Já Três Vezes E Ele Chorou Então Realmente É Um Filme Que Eu Estou Louca Para Ver Se Alguém Souber Por Favor Ele Vai Ser Passado Numa Num Canal Francês No Dia Dezesseis De Outubro E Aí Então Vamos Ver Se P Aquela Casca Da Timidez É Meio Que Nem O Yves Saint Laurent Mesmo De Let's Party É Essa Coisa O Virgil Abloh É Tão Ativo Nas Redes Do Céus Quanto Ele Ou São 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 Diferença Muito Grande Seguidor E O Virgil Abloh Ele É Mais Velho Que Olivier Rustem O Que Eles Têm Comum É Que O Virgil Abloh Então Virgil Abloh Também É Um Negro Que Conseguiu Que Alcançou O Realmente O Pódium Da Moda De Luxo Francês Coisa Que A gente Não Via No Passado Então Olivier Rustem Foi O Primeiro Seguido Do Virgil Abloh Apesar De Que Olivier Rustem É Mais Novo Que O Virgil Abloh O Olivier Rustem Saiu Antes Nessa História De De Comunicar Por Redes Sociais De Comunicar É Largo Na Frente Comunicar Por Moda Comunicar Moda Pelas Redes Sociais Em Especial O Instagram Que A Maioria Das Pessoas Da Moda Entendem Que É A Plataforma Melhor Plataforma De Moda Entre As Redes Sociais Né Assim E O Twitter Ficaria A Melhor Plataforma Pro Mercado Financeiro Então Assim A Mensagem Que Eu Queria Deixar Para Vocês É Sigam Seus Sonhos E Olha Esse Grande Guerreiro Acompanhe Olivier Rostain Que Super Vale A Pena Eu Vou Ficando Por Aqui Beijo Gente Esqueci De Dizer Recentemente A Balmain Abriu Uma Loja Aqui No Brasil No Shopping Cidade Jardim Em São Paulo Vale A Pena Dar Uma Olhada E Ele Disse Uma Coisa Sensacional Numa Entrevista Camila Coutinho É Fácil Julgar Mas É Difícil Pensar Beijo Tchau Tchau Tchau